Ô, Magal, mas nessa nova geração, e por falar em personalidade, você tem uma coisa que todo mundo no Brasil está buscando, que é que você conseguiu resolver a personalidade brasileira e latina ao mesmo tempo. Você é um latin lover, você é extremamente brasileiro e extremamente latino. Hoje, a música latina é o que todo mundo busca, nos Estados Unidos, o reggaeton e o Brasil tentando se inserir nesse mercado. A Anitta é uma grande figura que está querendo se inserir no mercado latino, mas de uma forma meio fragmentada. Às vezes, ela é latina, canta em espanhol, às vezes, ela volta. Sou brasileira de novo, sou funkeira. Você é ao mesmo tempo, você conseguiu resolver essa coisa de não precisa parecer de fora para ser latino. Como que você conseguiu resolver isso? É fazer assim e cantar de um jeito com uma dicção diferente? Ou como que foi? Isso surgiu muito espontaneamente na Europa. Sim. Eu comecei a me descobrir, e eu até brinco, falo que eu saí do armário musicalmente na Europa, artisticamente. Porque eu comecei a descobrir o que era legal e o que era verdadeiro, o que era meu. Na época da lambada, o pessoal dizia, quantas aulas de lambada você fez? Nenhuma. Eu simplesmente, eles passavam os passos para eu fazer e eu fazia. E se ficasse ridículo, eu não fazia mais. Se ficasse legal, eu continuava fazendo. Então, como eu sempre fiz isso desta maneira espontânea, me lembro da revista Veja, que fez uma vez uma matéria dizendo que eu era um artista de laboratório e tinha um tubo de ensaio comigo dançando dentro. Olha aqui o artista de laboratório que a gravadora acabou de inventar. Então, não tinha nada de laboratório. Ninguém, na verdade, só me dava toques. Eu não uso essa roupa. Usa isso, isso é legal. Cuidado. O Livre fazia muito isso. Cuidado com o que você vai dizer. Cuidado para não desrespeitar as pessoas. Cuidado, tanto é que tem uma cena no meu documentário que eu morro de rir até hoje. Não consigo. Foi Bibi Ferreira me entrevistando. E quando ela fala assim, Magal, e o futuro de Sidney Magal, qual será? Aí eu botei a cara assim, suspendi a sobrancelha e disse assim, o meu futuro, a cigana ainda não me disse. Ah, eu vi. Maravilhoso. Mais cretina do que aquilo, é impossível.